E aí E aí E aí E aí E aí Pegar aquele putinho de gás ali Aqui ó Como tem bandidos ali embaixo Tem dois, tem aquele lá, aquele outro Um já me viu, já atirou em mim, errou Como eu não WTF galera, vocês viram Ah galera, WTF Putinho de gás Ah, chegou ali Cadê o putinho de gás Cadê o putinho de gás galera Quando eu joguei eu vi que ele subiu direto E parou ali embaixo Em cima, caiu ali, tá né Fazer o que?